Olá pessoal, a informação acaba de chegar. A cantora Rita Lee, de 75 anos, está internada no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Mas antes de partir para a notícia, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. A família da cantora divulgou uma nota sobre a internação em uma rede social. Não foi informada a data de internação e nem o estado de saúde de Rita Lee. Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início, informou Roberto de Carvalho, marido de Rita, em uma rede social. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias que postarmos por aqui, obrigado! Em abril do ano passado, Beto Lee, filho da cantora, anunciou que Rita estava curada do câncer de pulmão, diagnosticado em maio de 2021. A cura da minha mãe me emocionou muito. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de Jair. Diz Lee. Rita Lee foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo. Após passar por exames de rotina em maio de 2021. Com histórico de câncer na família, Rita retirou as mamas em 2010, mesma cirurgia feita por Angelina Jolie três anos depois, como forma de prevenção. Nós do canal desejamos melhoras para a cantora.